E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay do canal. Dessa vez eu lhes trago This Bad We Made. Esta cama que fizemos. Ou pode ser este mal que fizemos, né? Talvez seja uma analogia ao tema do jogo. This Bad We Made é um jogo de investigação que se passa em um hotel. Eu fiquei super interessado nesse jogo, onde você tem escolhas, né? E você faz as decisões da história. O jogo tem a premissa de que você é uma camareira e que você é fofoqueira. E você precisa fuçar as coisas dos hóspedes do hotel para poder descobrir sobre eles. Só que no meio disso tudo você descobre que coisas estranhas acontecem no hotel. Crimes e várias paradas, né? O jogo não tem legendas em PTBR, tá? Peço desculpas para vocês que não manjam. Então, eu vou tentar traduzir o melhor possível de tudo que a gente tiver para ler, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Texto. Não tem. Só tem inglês e francês, porque o jogo é francês. Bom, vamos lá. Vamos começar. Os gráficos não estão no alto, porque meu PCzinho não vai rodar. Tá bom? Mas vamos lá. New game. Simbora. O jogo leva em conta todas as suas ações, incluindo as que você decide não tomar. Essas escolhas vão determinar seu destino e o destino de outros ao seu redor. Proceda com cautela. Eu gosto assim, mano. Departamento de Polícia. Montreal. Montreal é Canadá? Acho que é Canadá, né? Porque no Canadá falam francês. Simbora. WASD para mover Sophie. Nossa, Sophie. Seu cabelo tá feio por causa dos gráficos. Desculpa. Se eu tivesse um PC melhor, eu jogava bonitinho com você, Sophie. Bom, basicamente a gente não pode virar câmera, só pode andar. Um policial vai nos interrogar. À direita. Ok. Fazia tempo que eu não via um jogo desse, mano. No market, né? No mercado. E eu resolvi baixar. Pra testar. Se vocês curtirem muito, eu trago a série inteira. Provavelmente eu vou trazer. Porque é o tipo de jogo que eu curto jogar, independente do estilo, né? E alguns jogos são bons de trazer, né? Eles merecem. Ok. Detetive Maurice. Vamos ver. 21 anos. 21 anos. Estou na clã por mais um ano. Sua mulher? Desculpa? Você está casada? Não. Não, não ainda. Eu vivo com a minha mãe. Ela está morta, então eu tenho que cuidar dela. Não, pai. Não. É sempre foi eu e a minha mãe. Tudo bem, Miss Roy. Eu preciso que você me diga tudo o que aconteceu. Começando com essa manhã. Eu vou contar pra ele tudo o que aconteceu. Eu vou contar pra ele tudo o que aconteceu. Eu vou tomar copyright. Eu vou tomar copyright. Gostei da música Ok Então aparentemente ela tava Eu desligo a música ou deixo a música ligada? Eu vou desligar pra limpar Não vou deixar a música do carro Do quarto dos outros ligada não Vamos lá Colocar de volta o cinzeiro aqui E telefone Bom basicamente galera Ele é um jogo de investigação né Então a gente vai clicar nas coisas Olhar as coisas, abrir gaveta Ler as coisas Só pra ver os segredos Do pessoal que dorme aqui no prédio Bíblia Sagrada Versão Standard Ok, então a pessoa que dorme aqui é cristã Ou todo prédio tem uma bíblia Guarda o aspirador Tem um papel no chão Eita, que tá ruim de ler Ih, lá vou eu ler documento Querido senhor Senhor e senhora Mapleson Eu Eu não gosto de ter que recorrer a esse tipo de comunicação Nosso cliente E o seu vizinho O dono O dono da 88 Não sei o que Tem sido evasivo Nas nossas muitas Tentativas De coletar Os débitos Especialmente Uma quantia de 1.904 dólares Caramba Esse jogo Provavelmente se passa nos anos 50 Então isso era muito dinheiro Cara Ele nos deu poucas maneiras de contatá-lo Através de proximidade física E nós gostaríamos que Ih, rapaz É uma cobrança fudida isso aqui, mano Nós temos pouco desejo em perturbar vocês Os cidadãos da Rua 32 Mas nossos negócios podem trazer você de volta Pra sua vizinhança Pode nos trazer de volta pra sua vizinhança Se não resolver isso rápido A ajuda de sua gentil comunidade Seria muito apreciada por nós Cara Gentilmente Lucky Coin Finances Uma empresa de finanças Beleza, então Alguém tá devendo muita grana E a gente tá Fussando os documentos Vamos colocar o travesseiro certinho aqui A gente só arruma o que a gente quer A gente não arruma o resto direito, não Tipo caneta jogada A gente podia arrumar tudo, né? Tem nada na gaveta Eu vou colocar o título desse jogo de A fofoqueira É o título que melhor resume esse game Nada aqui O que que é isso aqui? Le Petit Regal Ah, isso aqui é um cardápio do serviço de quarto, né? Cereal 35 centavos Omelete 1 dólar e 15 Omelete com bacon Salsicha e presunto 1 dólar e 65 Rapaz, é barato Eu comeria num lugar desse Uma coisa boa pra começar o dia Vamos limpar a lixeira Olha o serviço de quarto, mano Vamos ver as roupas aqui da pessoa Eu vou ligar a musiquinha Ué, não ligou? A musiquinha A musiquinha parou, mano O rádio deu problema Eu não devia ter desligado a musiquinha Eu amaldiçoei todos nós Vamos lá Reconhecimento da dívida Data do reconhecimento 16 de janeiro de 1958 Data do início 2 de janeiro de 1957 Foi entrado um acordo Entre inelegível Mayhem e inelegível Com a quantia de 1.500 Até 1.3.500 Na data do início Loan seria o primeiro pagamento? Na data do início A pessoa que emprestou Concordou em emprestar Uma quantidade de 1.500 Emprestado por um período de 12 meses Calculado desde a data inicial A pessoa que pegou Emprestado Teve um juros de 100 Maluca? Que porra é essa? Tá, beleza Então basicamente A pessoa não vai conseguir Pagar essa dívida Ela não vai conseguir Pagar isso aí? Vou desligar o rádio Tá ruim Estraguei o rádio Vamos ver as roupas aqui Tem um papel aqui Você me conhece Você conhece Você conhece minha família Você tem um assento No nosso bar Desde o dia Em que abrimos Em 1949 Você é mais do que Um amigo pra nós Você é praticamente família E assim como amigos São educados Um com o outro A família merece mais Família merece honestidade No entanto Eu quero ser o mais direto possível Em deixar que você saiba Que essa é sua última chance Os 8380 Que você nos deve Mais 25% Caramba Já passou dos 8 meses Minha paciência já acabou Você veio até nós Por ajuda E a ajuda Sempre tem um preço Nós abrimos Nossos bolsos Pra você Mais uma vez E tudo que você fez Foi tirar vantagem De nossa boa vontade E generosidade Maluco Eu vou levar os garotos Amanhã Pra fazer a coleta E a gente vai ter Uma conversinha Caramba Meu irmão Você vai apanhar Bom Só tem roupa de homem Aqui né Então Provavelmente O cara tá sozinho Vamos lá Vamos arrumar a cama Vamos limpar o chão Olha lá Não Pera aí Simulador de empregada Não Mas a gente vai ter Que fazer isso né Eventualmente Limpar Aí pronto Vamos fazer a cama Meu Deus do céu Olha isso Cara Cuidei do quarto Agora Deixa eu ver O que tem pra cá Banheiro Olha só Abre a bica Fecha a bica Ué Já tá limpo Por que o jogo Não me deixa limpar Limpar o vaso Limpar aqui o box A banheira Quer dizer Eu nunca tomei banho Na banheira Mentira Já tomei banho De banheira Já Pobre toma banho De banheira Também galera Limpa Limpa Caralho Limpa Um trabalho Bem feito Esfregue o chão Parede não Não né Acho que só aqui Já tá bom E voilà Boa Ah lá Vamos lá O que que é isso aqui Quarto limpo Ah tá Não perturbe É isso aqui É pra colocar na porta Quando a gente Cara tem um cofre aqui Será que o dinheiro Vai tá aqui mano Caramba A gente já sabe Da vida da pessoa A gente já sabe Da vida da pessoa Que mora aqui doido A gente já sabe Que o cara tá devendo Grana pra um monte De gente Vambora daqui Vambora Antes que ter merda Odele 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 Ok Não deu nada Olha o nome da revista Fopoqueira Mano Ela é muito Fopoqueira Ela fica ouvindo As colegas Fingindo que tá lendo Odele Odele Não sei se vocês perceberam ali na legenda, né? Mas os funcionários, aquelas mulheres, estavam todas falando das pessoas, né? É tudo mulher fofoqueira conversando no intervalo, falando dos outros, tá ligado? A personagem Sophie, ela pega as fofoca e guarda pra ela. Dá pra ouvir os pensamentos da Sophie, apertando o quê? Beleza. Tem que ouvir o que essa tal de Beth quer falar com a gente. O começo do jogo, ele é bem sugestivo, né? Ele mostrou os funcionários conversando ali, falando fofoca e tudo. O que tem aqui no jornal? Olha! A sua higiene pessoal te preocupa? E essas preocupações perturbam seu marido? Pare de se preocupar e salve seu casamento com Liz Oil. Ah lá, é um produto de limpeza. Não, meu Deus do céu. Liz Oil é um massageador e também cuida da higiene pessoal de milhões de mulheres. Milhões de mulheres usam ele para regular a segurança de sua beleza e evitar surpresas indesejadas. Rapaz! É penetrativo e efetivo, mesmo na presença de matéria orgânica. Quê? Começa a usar Liz Oil hoje. Não vou ler essa porra toda não, sai fora. Aqui tem várias coisas, ó. O Montre... The Montrealer, que é o jornal. Polícia psiquiátrica prendeu 19 pessoas no último sábado. Que invadiu um estabelecimento. Eita, bagulho de... Conhecido como hangout de sexo. Empregado da polícia... Um empregado da polícia estava entre os caras que foram presos na baderna. Maluco! Ah não, mental polícia não, é Montreal. Eu li errado. Polícia de Montreal puniu 19 pessoas no puteiro e um empregado da polícia estava junto, mano. Ah, meu Deus do céu. Caramba! Major... Uma tempestade de neve paralisa a cidade. Montreal tá... Então tem uma tempestade de neve. Gente fazendo merda por aí. E... Donos de loja contra hospitais mentais. Como assim? Hospitais psiquiátricos? Um grupo de donos... Um grupo de lojistas... Se encontrou com o prefeito Sarto Furnier... Na última semana para... Falar sobre sua preocupação em relação a... A recente decisão de permitir a construção de um novo hospital psiquiátrico em Du Chester Boulevard. William Weston, gerente do departamento de lojas Weston, disse que ele e o grupo dele vai lutar com unhas e dentes para prevenir a construção do hospital. Caramba, os caras são preconceituosos. Não quer hospital psiquiátrico, não? Outro dia dos namorados sangrento. O último dia dos namorados terminou com o horror no assassinato de mais um residente de tal lugar. Um vizinho preocupado ligou para as autoridades às 11h15 da manhã. Quer dizer, da tarde. Da tarde ou da manhã? Da manhã, né? Ou da noite. Agora fudeu. É da noite. Depois de ouvir gritos na outra porta. Quando a polícia chegou e encontrou o corpo sem vida de uma mulher de 34 anos. As autoridades se recusam a identificar a vítima ou oferecer qualquer detalhe da circunstância da morte dela. Maluco. Caramba, cara. Só desgraça, tempestade de neve e baderneiro. Vamos lá. Vamos ver o que essa mulher quer com a gente, a Beth. Eles não limparam o salão depois da festa. Vai sobrar tudo pra nós. Oi, Beth. Oi, Beth. Então, quem está dormindo? Slee... o quê? Você estava rispando agora no telefone. Então eu pensei que talvez a Eugene ou a Bobby estiverem dormindo na sala de descanso de novo. Oh, sim, não. É o Jack e Wendy. Eles estavam... Um... No meio de algo. Oh, é tão difícil quando eles começam a se desligar, como ninguém está assistindo. Pegue um quarto. Nós literalmente trabalhamos em um hotel. Aqueles dois funcionários amigos da gente estavam se beijando. Olha, eu tento ignorar eles, vai. Oh, eu tento não se preocupar com eles. Eu só acho que o som do som do som é difícil de ignorar, você sabe? Mas isso não será um problema hoje, claro. Todos os sons estão sendo derrubados por o telefone constantemente gringos. Porque da chuva? Você não tem ideia. Você é a única pessoa que eu falo com hoje que não mencionou o blizzard. Eu quero dizer, até agora. Oh, oh, desculpa. Ah, é tudo bem. Eu acho que eu estou procurando algo mais para falar sobre. Qualquer coisa mais. Olha, ela quer conversar, velho. Tá, eu vou jogar conversa. Eu tenho que trabalhar, porra. Eu tenho... Eu posso fofocar sobre o Andy e o Jax? Eu vou fofocar. Eu vou... Eu posso falar para você sobre o Andy e o Jack. Olha lá, fofoqueira. Como você não vai levar isso? O que está acontecendo? Ah, quando você me chamou, eu não estava falando porque eles estavam procurando. Eles estavam lutando. Oh, isso é divertido. Eu quero dizer... Oh, não. Por que? Eu não estou completamente certeza, mas... Isso parece que a Linda tinha algo a ver com isso. Ah, aquela garota. Beth. Confira em mim, ela merece isso. Elas estão fofocando. Isso é muito legal. Olha, por que que todo mundo odeia a Linda? Eu não entendo por que todo mundo o odeia tanto. Linda é sempre boa para mim. Para você, talvez. Mas ela é apenas a pior para toda a garota que ela percebe como um atleta. Um atleta? Um atleta para o que? Eu não sei. Ela tem a mão de seu lugar como Bernard, eu acho. Então, você está dizendo que eu não sou um atleta? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a Linda pensa isso, mas isso é o seu erro. Eu sei que há mais para você do que se encontra o seu olho. Oh. Obrigada. Ok. Então, você disse que eu precisava? Minha ajuda, eu quero dizer. Oh, certo. Quer saber por quê? Alguma coisa para limpar? Você viu um rato e precisa de mim? Você viu uma maça de novo? Você pode parecer que isso não seria grande problema. Isso seria. Não é? Bem, o que se fosse um rato? Você não me disse que você foi criado em uma farmácia? Essas pequenas criaturas não deveriam te assustar. Isso não fazê-los mais desgustantes. Ah, ela não viu um rato nenhum. Um bom garoto decidiu que era hora de redesenhar o lobby e nos ajudou a pôr a pôr a pôr aquela vaso no caminho do hotel. Caramba! Isso é isso? Eu vou fazer isso mesmo, mas a última vez que eu tentava deixar a mesa fronteira, Bernard surgiu da sua caixa para me assustar sobre procedimentos e o que não. Vamos pegar um esfregão para limpar aquela merda ali, mano. Aperte E para ver o jornal da Sophie. Olha só. Betty. Betty tem sido a recepcionista do hotel, pelo que eu me lembro. Na verdade, ela foi o primeiro rosto de boas-vindas que eu encontrei quando eu entrei pela primeira vez no Clarington. Ela conhece esse lugar como a palma da mão dela. Betty pode ser feroz, o que faz com que o Bernard não goste muito dela, né? O que faz com que o Bernard não goste muito dela. Mas a maior parte dos hóspedes gostam dela pela personalidade magnética. Hum, ok. Isso é algo que o Bernard consegue ver nela. Não temos a chance de conversar muito, como eu gostaria, mas sempre que fazemos é um estouro. Eu só desejaria ter ter bastante astúcia como ela para que eu pudesse entretê-la assim como ela me entretém. Legal. Aqui tem os outros pessoas. Jax, Bernard. Caguei, mano. Family. Mãe. Pai. Ih, ela não tem pai. É pai ausente no RG, ela, né? Saiu quando eu tinha dois anos de idade. Nunca mais ouvi falar dele. A mamãe não fala muito, eu parei de perguntar. Ok. Bom. Conversamos com a Betty aqui. Ok. Vamos lá. Dá para ver meu progresso na história conversando com os outros. Ok. Vamos pegar aquele mop do seu suporte. Hum. Onde fica o... Onde fica o suporte? Supply Closet. Fofoqueira. Fofoqueira. Tava espionando o cara? Nossa, mas você é rosa, hein, cara. Sim, você está sempre trabalhando alone lá lá, não é? Eu acho que é a primeira vez que eu vejo você no lobby. Não diga que você foi enviado para se limpar depois do dia de valentine. Hum... Eu ouvi... Ah! O que aconteceu durante o baile que derrubaram o vaso? Hum... Eu ouvi que foi um desastre. Eu ouvi que as garotas falavam lá embaixo. Aparentemente, os vistas foram wild. Mais como... Unhinged. Mrs. Wilson quase quebrou um chandelier e... Nós continuamos achando ólevas quebradas nos lugares estranhos. Eu espero que as ruas não refletem isso. Eu espero que isso também. Por sua vontade. Você deve ver bastante coisa estranha enquanto você está limpar. Sim. Qual é a coisa estranha que você encontrou na sala de valentine? Hum... A coisa mais estranha que eu achei. Olha... Eu vou falar que foi algo muito nojento. É um pouco gross. Oh. Eu espero que isso não tenha nada a ver com as funções Deus. Eu espero também. Um pouco de semana eu passei em uma sala e encontrei a cana cheia com cucumbras. O quê? Tipo, cucumbras e algumas de elas foram carregadas e eu deixei a cana o que? Eu não. Ela achou ela achou umas verduras com buraco dentro. É o que? Eu preciso... Ah... Sim. Tudo bem. Cuidado. Você também. A coisa mais estranha que a Sophie já achou foi umas verduras com buraco dentro. Será que o pessoal fez amor com a verdura, galera? Saco, né? Quem é homem tá vendo aí, ó? Ah, caralho! Eu tô gostando do jogo, mano. Eu tô gostando da personagem meter o ouvido na porta pra... pra ouvir o que os outros estão falando. Deixa eu ver uma parada aqui rapidão. Áudio. Tá no máximo. O áudio é baixinho mesmo, tá? Ok. Vamos pegar o esfregão aqui pra limpar. Beleza. Vamos lá limpar o lobby. Dá pra limpar aqui? Não, não dá. Estão falando de mim ainda? Estão falando de mim ainda. E se eu abri a porta? Não, não dá pra abrir a porta, não. Dá pra falar com a mulher? Não. Dá pra limpar aqui? Não, dá pra limpar aqui, não. Vamos lá, vamos limpar. Olha, simulador de... Um filme. Olha. Eu vou... Eu posso retornar pro... Pro... Pra pessoa que deixou cair. É um bilhete isso? Isso parece um bilhete, não é? Eu não tô conseguindo ler. Eu gostaria de ler. Por que que eu não consigo ler isso aqui? Der alguma coisa? Não dá pra ler. Vamos secar tudo aqui. Será que agora dá? Não, não dá. Vamos só jogar fora, então. Vamos colocar as folhas de volta, mas antes eu queria ver umas paradas. Diga não ao divórcio. Você pode ser divorciado contra a sua vontade. Mulheres e crianças sofrem muito com o divórcio. Você perde seu direito de sucessão no divórcio. A pensão da sua esposa é perdida no divórcio. Você perde seu direito da casa da família. Que isso? Isso é anos 50, né? As famílias eram bem contra divórcio nessa época, né? Manter a família unida era tipo o objetivo principal objetivo principal na época. Olha o xadrezinho aqui. Eu não sou muito bom em xadrez, não. não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Um tal de Mr. Spade derrubou o filme, o filme dali do chão. Vamos encontrar esse tal de Mr. Spade. Cadê o Sr. Spade, mano? Rapaz! Rapaz! Page, 203. Aqui? Não, isso não é. Ah não, é Spade, não é Page. Cadê esse tal de Mr. Spade, mano? Achei, 505. Não, eu estou morto sério. Se alguém puder fazer o final do snowstorm, é ele. Quatrocentos... Quinhentos e cinco aqui. Quatrocentos e cinco aqui. Ótimo, isso está no meu chão. Eu não posso voltar o filme sem sair do meu caminho. Foi ele quem deixou o filme cair. Vamos lá. Eu deveria ir ao quinto andar para voltar ao filme do Sr. Spade. Vamos para o quinto andar e devolver o filme dele. Nossa, está molhado aqui também. Espera. Espera, 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 espera. O jogo conta... O jogo conta tudo isso? Tipo, eu estou limpando tudo aqui. Será que... Vamos ver se eu limpar mais coisas influencia, né? Em alguma coisa no jogo. Vamos dar uma olhada a mais aqui. Um esfregão. Acho que não tem mais nada para limpar. Antes de subir para o quarto, o quinto e cinco. É, não tem nada para limpar, não. Vamos lá. Será que se eu deixasse aquela poça d'água ali ia dar merda? Eu sou a faxineira do prédio, né? Então, sei lá, né? Vamos embora. Quinhentos e cinco. Devolver o filminho do convidado que fez merda. Pegue-se, por favor. Acabou. Obrigada. Você está bem-vindo. Ah, lá. Eu não era para. Bem, o Eugene nos perguntou não a tocar nada até ele ter reparado o leque, mas provavelmente é mais seguro dessa maneira. Alguém poderia ter se deslumado. Ele me parabenizou por ter limpado a poça. Sexta. Obrigada. Ele me parabenizou por ter limpado a poça. Faz diferença. O que é o grande rush? Eu preciso trazer isso para o nosso convidado VIP. O que criou o todo o chão? Oh, não é aquele homem britânico que eu estou ouvindo? Por que ele precisa de neve? Por que ele precisa de neve? O que você acha que ele vai fazer com isso? Não tem ideia. Eu não me pergunto mais. É apenas a última vez em uma série longa série de perguntas estranhas. Quem é o cara? Fala o nome do cara, mano. Safado. Aê, chegamos no quarto do maluco. Ele não quis me falar o nome do convidado que pediu gelo para ele. Vale do dia dos namorados. E esse jornal aqui? É o mesmo de lá de baixo. Ah, não. Diga não ao divórcio de novo, né? Eu não vou entrar ainda não. O que tem aqui? Hotel Clarington, a camareira... Ah, sou eu, né? No caso. Falta o 505, 506... Nossa, 506 está uma bagunça. 507x... Por que tem um x ali? 508 completo, 509 parcial. Ok, a gente tem que... Eu peguei uma toalha. Pera aí. Ah lá, eu posso ficar pegando as coisas aqui. Isso aqui é item de limpeza que eu tenho que ficar pegando aqui pra... Pra limpar as coisas. Bom, eu posso vir aqui entregar o filme pro cara agora. Ou eu posso cuidar da limpeza dos quartos aqui, né? Vamos vir no 504. Não, 504 não é agora não. Vamos vir nos outros quartos antes de... De sair fazendo a limpeza. O que é isso aqui? O ioiô? Ah lá. Bonitinha lá. Não tem nenhum quarto pra limpar. Beleza, eu não vou mexer em nada ainda porque eu tenho um objetivo pra fazer que seria... O quarto 505. Vamos lá primeiro. Eu peguei todas as toalhas, mas não posso mexer em nenhum. Vamos lá. Senhor, você perdeu aqui? Você perdeu aqui 505? Perdeu o seu filme? Senhor Espada? Senhor Espada? Senhor Espada? Senhor Espada? Caramba! Cheio de filme no cofre. Senhor Espada... Senhor Espada... Senhor Espada! Louva? O que é isso? São fotos dela, usando o produto dos hóspedes, colocando de volta, caralho, tá, isso aqui é remédio, me probamate, cuidado, lei federal proíbe a venda sem a receita, maluco, que remédio é esse doido? Ahn, tá, eu vou pegar a caneca, pera, eu devia ter pego a caneca, será que o jogo vai ter consequências? O que que é isso aqui? Ah, coisa pra filme fotográfico, é aquele líquido de filme fotográfico, beleza, cara, eu não vou mexer em nada que tá aqui dentro, sinceramente, eu não vou mexer em nada do que tá aqui dentro, eu peguei um negócio ali que eu não devia ter pego, limpar o espelho, eu peguei um negócio que eu não devia ter pego, que é aquele item, aquela canequinha suja de café, acho que tá limpo o espelho, tá funcionando aqui, eu não vou mexer, se eu mexer, eu vou tirar o lixo, eu acho que se eu mexer vai dar merda, limpar aqui dentro, será que é uma boa? cara, se eu chegar muito perto da evidência vai dar merda, cara, eu não vou limpar nada não, vou embora, acho que eu vou só fechar a porta aqui, ela vai mexer no cofre, cara, clarington hotel reception desk, Beth speaking, what can I do for you on this very fine day? cara, e agora? quem que vai me ajudar? a bete, ou é, eu vou falar com a bete, eu vou pedir ajuda da bete eu achei o quarto dele, o dark room dele, o cara é stalker, ele tomou pictures de mim, eu, eu, eu found them hanging over the bathtub, ele set up a kind of dark room, pictures of you? doing what? um, I can't believe I'm about to say this, but sometimes when I clean the room, I get a little curious, and, um, you know, snoop through our guest stuff. sneaky. and Mr. Spade caught you in the act, I suppose? yes, I think, I think we should call the police. no, that's a terrible idea. but, Sophie, that man has pictures of you running your hands through people's stuff. but I didn't steal anything. I was just snooping, I swear. I know, I know, but, say a client reports something missing, those pictures would put a big red target on your back. so, I just, leave, do nothing, do nothing, no, but, it'd be smarter to wait until you have the whole story or at least more than you have now before making a move I've been in dark rooms before. setting one up in a space that isn't made for that takes time, an effort. wait, you're a photographer? no, I was there to look at pictures the photographer took of me. look, all I mean to say is there's no way he set all of this up just for a couple of pictures. there has to be more. ok. ah, ha, 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 ha. tem um cofre aqui. se tiver mais foto talvez eu possa incriminar o cara. well, I didn't look through the entire room, but there is a safe here. I bet you anything there will be more pictures in there. do you have the safe combination then? I'm pretty sure it's locked. hmm, give me a minute. ela vai pegar a combinação do cofre pra mim. merda, those idiots. what? I can't find the combination list. the night staffs probably lost it again. anyway, we always ask that clients write down their code somewhere so they don't have to call reception a dozen times. maybe, you can have a look around the room, and I call you if Mr. Creep comes back. you know, so you can get out of there in time. okay, yeah, thank you. oh, it's nothing. oh, and Beth? mm-hmm. please keep this between us. of course. caramba! é, eu vou procurar. eu vou procurar no quarto por, por pistas. que que é isso, mano? uma navalha. uma navalha. chou, 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 chou. ai, 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 ai. o que que é isso aqui? tá, eu vou procurar por pistas do código. ah lá em, dicionário de inglês e francês. 1932, 1935. vamos olhar as gavetas, né. a Beth vai me avisar se ele estiver chegando. ih! Não, garoto, fecha não, porra Garota burra, aí Será que é esse o código? Ele tá penhorando as coisas dele Ahn Ahn Ok Qualquer pista que eu pegar com a Sophie Ela fica aqui, ó Fotos do Stalker Garrafa de Milton Que é aquela parada Ferramentas da Dark Room Anotação da loja de penhores Ok, vamos ver a segunda gaveta Não Ahn, isso aqui é o que? Isso aqui é só um cinto Uma foto Eita 99ª Divisão de Infantaria da Bélgica Novembro de 44º Um veterano de guerra, doido Um veterano tarado Pássaros da América do Norte Quinta edição Ahn Ok, ele gosta de pássaros Vou ficar de olho pra ver se eu acho a combinação Né Eu deveria pegar o travesseiro e arrumar Cara, eu deveria arrumar o quarto? Sinceramente Não se esqueça de comprar mais filme Ah, ele saiu pra comprar filme O cara Aparentemente O que é isso? Cara, esse cara tirou muita foto de muita gente, provavelmente Vamos procurar aqui esse negócio Opa O cara tem um body Com várias coisas Ahn Tá Ahn 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 A maior igreja é do Canadá As linhas de trem de Montreal Tá, mas isso aqui dá aonde? Ó, T30 Como assim? T30 Tem umas paradas aqui, ó Dois Dois direita Dois esquerda Caramba Eu não sei o código disso, não Eu vou tentar achar olhando, né O lago Tem umas paradas aqui, ó Embaixo das letras, né Embaixo do A, do V A, V L, A A A, L Por que Harry's? Tem vários lugares Tem várias hamburguerias Perto do hotel Como assim? Lots of burger places A lanchonete do Harry Caramba, ele Será que a minha personagem Estava lá? E ele stalkeou ela? Hum Duas coca Dois burgers Uma batata frita Será que ela Ela foi lá com a mãe dela E ele Ele gravou isso? Cara, que bizarro, mano Stalking, galera Paul Morgan Lindsay Franklin Maluco São cartas dele Pra alguém Eu não sei se eu deveria limpar O quarto do cara Eu não vou limpar nada Edith Franklin Mano Cartas dele Pra outras pessoas Querido senhor Morgan Você parou de De escrever Para esse endereço Lindsay morreu Há dois anos Atrás Eu não sei o que aconteceu Entre Vocês dois Mas por favor Nos deixe de luto Em paz Obrigada A mãe de Lindsay Que isso Ele tem um mapa Do prédio Doido Olha isso É o horário É o horário da Sophie O cara tá observando ela Oito da manhã Onze da manhã Cara Ele tá observando ela Que isso, mano Eu não vou limpar nada, não Não vou mexer Ele tem até binóculo, cara Maluco Não se esqueça de Tomar o seu remédio Eu tô com medo agora Eu tô com medo de De limpar o quarto E ele acabar descobrindo Ele fuma também Bom, a senha do cofre Eu não descobri Hum, ele quer mudar de quarto Hum, ele quer mudar de quarto, é Endereço da Lindsay Divisão de infantaria Licença hospitalar Putz, será que esse cara Tem a ver com o hospital Psiquiátrico? Sim Não é surpresa O que o Bernard Deixou a solicitação A senhora Beaumont Ha estado aqui há muito tempo Nós provavelmente Podemos colocar o nome Na porta Vamos ler Caro senhor Spade A carta é pra confirmar A recepção A sua transferência Para o quarto de hóspede De número 507 Hum É Infelizmente o quarto Já está ocupado Por um paciente Que Um paciente não Um convite Um hóspede De longa data Infelizmente Não poderemos garantir O pedido Obrigado por entender Por favor Nos contate Se quiser Outro pedido Sinceramente Senhor Bernard O gerente do hotel Ok Ah Olha isso Ah Olha isso O endereço O ano da lindsey A divisão de infantaria Dele E o ano Da licença Que ele tirou Do hospital Ok Então é essa Combinação Quando que foi Que ele tirou A licença Do hospital Eu tenho que achar O ano Que ele tirou A licença Do hospital Estava aqui Em alguma carta Estava em alguma carta Aqui Ahn Não 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 Aqui é o do restaurante Não Ahn Aqui é O negócio de metrô Aqui é Não Eu tenho que achar O ano Que ele tirou A licença Do hospital Ó O endereço Da lindsey É 34 Né Rua 34 A divisão dele Acho que era 99 Deixa eu ver aqui A divisão dele É 99 99 Infantaria 99 Qual que é O dia Que ele saiu Do hospital Doido Não Isso aqui É o negócio Do penhor Né É da penhora Eu abri aqui Acho que eu não abri Essa gaveta aqui Da outra vez Opa Que você deve Se apoiar Quando Ninguém Vai dar Um trabalho Ou Um lugar Para viver Ahn Querido senhor Morgan Eu entendo sua situação E sinto muito Que você teve que gastar Tantos anos No hospital No entanto Isso não muda O fato de que você Não tem as qualificações Para o trabalho E mesmo que tivesse Eu poderia contratar Eu não poderia Contratar alguém Em sua situação Outro membro do grupo Simplesmente não ficaria seguro Perto de você Eu peço Para que não me contate de novo Sinceramente Jamie Jamie Blá 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 Ei estranho Pare de desperdiçar Meu tempo Eu não vou contratar Você nunca Senhor Morgan Você sabe que eu tenho Muito respeito Por você E os outros E pelos outros Que fizeram muito Pelo nosso país Ah Ele é um veterano De guerra Com problemas Ninguém quer dar Emprego Para ele Mas eu não sou Uma instituição De caridade Se o senhor Não pagar Os últimos Três meses De aluguel Antes do fim da semana Você vai ficar Com um apartamento Vago Ok Então Cadê a minha pista Army Camp Filme Reminder Dia 15 de Fevereiro Será que é o dia 15 de Fevereiro Que foi o dia Que ele saiu O endereço Da Lince E a gente já sabe Será que o O dia que ele saiu Do hospital É Ó Infantaria 99 O dia que ele saiu Do hospital Pode ser o dia Que ele recebeu A carta do Bernard Hum O dia da licença Do hospital Eu não me lembro De ter visto isso Em nenhum lugar Mano Vamos olhar Aqui dentro Se a gente não achar Nada aqui A gente vai procurar Mais um pouquinho Deixa eu abrir aqui Deve estar aqui Cara Em algum lugar Que eu não vi Ou eu vou ter que adivinhar O dia da licença Do hospital Deve ter sido Dia 15 Cara Ah Tem uma bíblia Aqui Ah Todo prédio Tem uma bíblia Todo quarto Tem uma bíblia Uma de bíblia Brincadeira Quem é cristão Foi mal Foi mal Olha Deve ser dia 15 Então a senha Deve ser No caso O endereço Da Lindsay Vou fechar a porta O endereço Da Lindsay Vamos lá Que é 35 Eu acho Deixa eu ver Ó E votaria 99 Cadê 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 Housekeeping Binóculo Blá 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 Ladder Fombernard Carta de rejeição Eu quero achar A parada Da Lindsay Eu quero achar O endereço Dela Aqui 34 Tá bom Tá bom Então vamos lá 34 99 E O ano Da licença Do hospital Seria 15 Ai 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 Paul Morgan Deixa eu ver Se aqui Tá escrito Acho que não tá Vamos lá 34 99 E 15 Droga Não é isso Ou eu errei A parte Da Sophie Deixa eu ver Aqui Clues Não Eu errei Eu tenho que achar Mais sobre Sobre o cara O dia que ele saiu Do hospital Uma chave Uma chave Mano O que que essa chavinha abre O que será que a chavinha Que a gente pegou Ali Ah Olha só Vamos pegar a chavinha E vamos ver se ela abre Aqui O último documento Deve estar aqui Vamos ver quando ele foi dispensado Do exército Quando ele saiu do hospital Paul 42 Hum Será que é 42 10 anos no hospital psiquiátrico Caramba Olha isso mano Data de Ah Ele saiu no dia 23 Galera Ele entrou no dia 11 Passou 10 anos no hospital psiquiátrico Saiu no dia 23 Morgan Paul No hospital de Siracusa Em Nova York Diagnóstico Ansiedade Nossa Ele tem Ele tem Ele tem Ele tem Transtorno de personalidade Insônia crônica Por isso que ele toma remédio Hum Perda de memória recente Conclusão do hospital Inicialmente o paciente Admitiu ficar nervoso Hum O paciente mostrou Comportamento errático E mudança de humor Ele toma 400mg Diária de Memprobamato Caramba Doido Ok Ele saiu aqui Dia 23 No ano de 1957 57 Beleza É 57 o ano que ele saiu Vou fechar a maleta E como que eu coloco a chavinha aqui Pronto Hihihi Tá Eu atendo o telefone E se eu pudesse colocar as coisas que eu peguei aqui De volta Tipo canequinha Não dá mais Eu vou atender Ela me assustou Eu ia Eu vou abrir o cofre Ela me chamou de Aquele cara Do Netflix Caramba Ela me ligou na hora Pensei que ela fosse me avisar Que o cara tá chegando Vamos lá Abrir o cofre 34, 99 e 57 Eu acho 1957 Que é o ano que ele saiu do hospital Maluco Tem uma arma Ah, ele é um militar, né? Até aí tudo bem Ele é um militar Né? É uma Luger, cara Ok Sophie Ah, eu vou virar pra mim Ah Eu poderia pegar a arma pra mim M And H M And H Quem Are they? Quem é M e H? Isso foi tirado no lobby Quem são essas pessoas, mano? Cheguei no Meia noite e trinta Cheguei na sala Cheguei no hotel O quarto ainda não tá pronto Tive que esperar no lobby M e H entraram Ambos muito bem vestidos M tava segurando o buquê de flores Ah, ouvi eles falando com a recepcionista Dizendo o quão legal era a oratória dela Peguei alguns Pegaram ou peguei alguns folhetos Ah, peguei alguns folhetos dessa tal oratória que eles estavam falando Ah, o quarto finalmente ficou pronto Às três e dez da manhã Nenhum sinal de M ou H Decidi Desempacotar tudo e instalar meu setup no banheiro Negócio das fotos dele Ainda nenhum sinal Seis da manhã De M ou H Ah, eles provavelmente foram embora Às oito e vinte da manhã Terminei de De revelar as fotos Pela manhã É... Onze e cinquenta e cinco Incapaz de dormir Ouvindo barulhos esquisitos do corredor Não tenho ideia do que era Maluco? Maluco! Vamos lá Dia do... Dia quinze do dois M e H chegaram no hotel do restaurante Comeram o café da manhã M e H saíram de táxi Tentei segui-los Mas não tinha dinheiro pro motorista Ah... Ao meio-dia Encontrei uma loja de penhores pra conseguir dinheiro Mas não tinha ideia de onde M e H foram Ah, meio-dia e cinquenta e cinco De volta pro meu quarto Ah... Vou ter que matar o tempo até que M e H retornem Cinco e quarenta Ah... Eu vi M e H entrando no hotel Com o Weston Com bolsas de... De compras Ah... Dia seis e dez É... Seis e dez da tarde Ah... Ou da noite Da noite, né? Já quase noite Encontrei M e H comendo no restaurante do hotel H foi pro banheiro M trocou algumas palavras com uma mulher e uma criança Nas sete horas M e H saíram do restaurante Provavelmente É... Já terminando pela noite Enquanto saía H esvaziou os bolsos no lixo Ah... Eu procurei o lixo Às sete e cinco Encontrei um recibo de um lugar chamado Harry... Ah... Não era eu que ele tava atrás Era esse casal aí Encontrei um recibo de um lugar chamado Harry's Dinner Com desenhos e símbolos estranhos nele Às sete e cinco Tomei um café em Harry's Dinner E mostrei a foto de M e H para a garçonete A garçonete se lembrou deles Disse que M costumava ser um cliente regular Há dez anos atrás Às dez De volta no quarto Tentei mapear os movimentos de M e de H Desde que chegaram em Montreal Às onze e quarenta Incapaz de dormir de novo Ouvi alguém saindo do quarto Quinto e sete Mas... Não ouvi elevador Caramba, mano Ó o vizinho batendo nas coisas Se vocês ouvirem bate-bate É a porra do vizinho fazendo merda M e H chegaram no restaurante do hotel Pra comer no dia dezesseis do dois M e H saíram do hotel e... E foram de táxi Segui eles pra um lugar chamado Mount Royal Onze e trinta da manhã M e H foram... Esquiar Patinar em um lago congelado Eu caí no gelo enquanto tentava tirar uma foto Talvez o H tenha me visto Uma e cinco da tarde M e H comeram no salão E deixaram um ticket na mesa O ticket tem símbolos estranhos nele Assim como o restaurante do Harry Tipo aqueles símbolos de... Embaixo das letras Que a gente tava vendo Uma e trinta M e H decidiram sair Por causa da tempestade de neve Duas e dez M e H chegaram no hotel um pouco depois H parecia nervosa Alguma coisa aconteceu durante a viagem de táxi Mas o que? Cinco e vinte Nenhum sinal de M e H Desde hoje cedo À noite eu vou tentar descobrir O que aconteceu Maluco Esse cara é um psicopatinha É o Beaver Lake A gente descobriu o Beaver Lake Olhando, né? Eu vou fechar Pronto, eu não vou mais mexer aqui Cara O Beaver Lake é esse lugar aqui, né? É daqui da... É aqui, né? O lago Esse é o Beaver Lake E o símbolo é esse aqui Não é? Esse ticket aqui Cheio de símbolo estranho Que o cara falou, né? Um ticket com números Acho que não tem mais nada pra gente olhar aqui, galera Tem mais símbolos aqui, ó Tem mais desenhos aqui Que aparentemente esse alvo dele deixou No papel Aqui não tem nenhum Aqui não tem nenhum Aqui também não tem nenhum Aqui não tem nenhum Cara Eu vou vazar, né? Tipo M e H Talvez a Beth descubra algo Quer dizer Eu não vou fechar a porta Eu vou deixar do jeito que tava Eu não vou fazer nada nesse quarto aqui Tchau Vou embora Fui Talvez a mulher lá saiba quem é Bom Descobrimos muita coisa sobre esse stalker aqui, cara Caramba Que louco, cara Esse é um paciente com problemas psicológicos aqui no quarto Vamos ver um negócio? Vamos colocar... Ah, eu tenho que pegar as xícarazinhas, né? Talvez, né? Talvez eu tenha que pegar as coisas de empregada, né? Tipo, as coisas certas Ah, o que que é isso? Creme de barbear Não, não vou jogar fora Eu não sei pra que que serve Eu não sei se eu deveria limpar Ou se eu deveria só vazar, tá ligado? Eu vou limpar, vai Não, vou deixar aqui Foda-se, essas latinhas Eu não vou limpar, não Vou pegar as xícarazinhas Porque são do prédio, né? O resto eu vou... Ó, vamos limpar o cinzeiro Vamos limpar o que é importante O resto a gente larga aqui A prataria do prédio a gente leva embora O resto a gente larga Vamos fazer a cama dele? Se a gente não sumir com as coisas Tá tudo bem Antes da gente ir embora Tá faltando um travesseiro Onde é que tá o último travesseiro aqui? Aqui dentro eu não posso mexer em nada Senão dá merda É, tá faltando um travesseiro Eu vou ter que pegar aqui Provavelmente Eu vou ter que vir aqui no carrinho e pegar, né? Ou não Ué, não vou conseguir pegar, não? Ele vai ficar sem travesseiro O cara Ué, não tem? Eita, maluco É, ele vai ficar sem Porque aqui na cama não tem mais de um, não Ah, tem aqui na cadeira aqui Olha Um livro Um livro de romance de tesourada, galera Um quarto, duas mulheres E tantos segredos Ela estava sozinha na cidade Que ela mal conhecia A centenas de milhares De distâncias Uma distância Centenas de milhares de distâncias de casa Ela estava desesperada por conforto E encontrou nos braços Da pessoa mais inesperada Eita, maluco O que primeiro começou como uma amizade normal Entre duas mulheres Logo Desabrochou em algo muito mais apaixonado E perturbador Esse é um conto De amor e desejo Como você nunca leu antes Maluco É um livro de duas tesouradas, mano Vamos limpar o lixo aqui E Duas mulheres Mulher com mulher Mulher com mulher Pronto Tecnicamente Eu limpei aqui Eu vou ligar Ou eu desligo Eu vou deixar desligado, velho Seria uma falta de respeito Se eu Deixasse ligado Cara, acho que já está na hora de vazar daqui Não está? Cara, eu vou embora daqui, mano Eu optei por não limpar muito Pra não dar merda Ou eu deveria Puta merda, cara Ah, eu vou tomar Provavelmente bronca Não vou? Será que eu vou tomar bronca? Vão falar pra mim Por que você não limpou o quarto? Acho que eu vou só descer Beleza Eu vou descer Eu vou falar Vou falar com a Beth Caramba, galera A gente Descobriu muita coisa Sobre esse doido aqui Nesse quarto, cara Vou fechar a porta Eu deveria pegar a chave? Acho que não, né? Vambora Ah, eu tenho que ligar pra recepção Ok Vamos lá Eu pensei que fosse pra descer Ô carai Por que eu não Aê Clarington Hotel Reception desk Beth speaking É eu Oh Hold on Andrew Andrew Cover for me, will you? O que está acontecendo? Ei Tintin Just do it Desculpa Então Então Você encontrou algo No Sr. Spade? Bem Sr. Spade Não é mesmo O que? O que é isso aí? Paul Morgan Eu posso ver Por que ele mudou Então Você abriu a chave? O que estava nisso? Ahn Olha Eu encontrei esse jornal aqui Um jornal O seu jornal? Ele diz por por que ele está lhe Não Mas parece que ele está lhe Dizendo duas outras pessoas Ahn Quem são eles? Eles são vistas Eu não sei o nome deles Eu esperava que você pudesse Findar eles no livro Bom Snoopy Algo que pode parecer Eu não estou realmente Clairvoyante Então Eu preciso de algo Para esconder A procura Você sabe Algo sobre eles? Ahn Olha Tá bom Eles tem o nome M e H Eles tem transferência Para o quarto 507 Impedido de transferência Eu descobri que o Sr. Morgan fez uma solicita Para ser transferência Para o quarto 507 Mas foi deniado Porque Essa é a sala de mrs. Beaumont Exatamente Hum Por que muda as ruas Quando o seu todo Estão em 505? Eu não sei Eu só pensei Que isso poderia ser relacionado Talvez Mas Hum Você pode olhar Isso Há um Um dos Estão em sala 509 Hector E Marcella Cruz Hã Hector e Marcella Hector e Marcella H&M Sim É É o que eu estou pensando Hã O que sabemos Sobre eles? Você sabe Algo sobre as cruzes? Bem Eu vi eles Vem e saem Do hotel Algumas vezes Eu chamo O taxi Para eles Uma vez A senhora Faz o sorriso E o outro Frãoz Não Nada Para escrever A casa Caramba Eu vou lá no quarto dele Limpar e ver Eu estou gostando Do ritmo em que o jogo anda É E como o jogo disse Tem consequências Então Como eu não mexi Em nada No quarto do Stalker Lá Provavelmente Ele não vai suspeitar Eu não tirei nada Do lugar Bom galera Eu vou encerrar por aqui No próximo vídeo A gente vai estar entrando Nesse quarto 509 E vendo O que será que tem No quarto do casal Que despertou O interesse Do maluco Aqui Obrigado Por terem assistido Esse foi This Bad We Made E é isso Fui No quarto do casal